Aê! Vem com o DJ Paulinho, que o DJ Paulinho é o cara do momento, tá ligado? Aê, só tá com as melhores, só tá com as melhores! Não adianta copiar, não! Aê! Pega mais essa aí, pega mais essa aí, pega mais essa aí, pega mais essa aí, caralho! Aê! Essa mina me procura, essa mina perde a linha Se apertar o para ela, ela dá uma trevidinha Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela senta pro bote, ela senta pro cima, ela senta pro bote, ela senta pro cima Ela não quer nem saber, ela quer sentar na pica Ela senta pro bote, ela senta pro cima, ela senta pro bote, ela senta pro cima Ela não quer nem saber, ela quer sentar na pica Quica no pau suave, senta no pau da celebridade Vai, desce com vontade Quica no pau suave, senta no pau da celebridade Vai, desce com vontade Desce com vontade vai, desce, desce com vontade DJ Colin de novo, DJ Colin de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Essa mina me procura, essa mina perde a linha Se apertar um para ela, ela dá uma trevidinha Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela senta pro bode, ela senta pra cima Ela senta pro bode, ela senta por cima Ela não quer nem saber Ela quer sentar na pique, ela senta pro bote, ela senta por cima Ela não quer nem saber, ela quer sentar na pique Quica no pau suave, senta no pau da celebridade Vai, desce com vontade Vai, desce, desce, desce com vontade Quica no pau suave, senta no pau da celebridade Quica no pau suave, senta no pau da celebridade Vai, desce com vontade Desce com vontade Vai, desce, desce, desce com vontade